Aí, o Shenlong, toma, esse daqui é o Shenlong, galera, nossa, bem louco, tá, passa, passa, nossa, diamante, que que é isso? Que que é isso? Super Saiyajin God! Ele dá o Super Saiyajin God, galera! E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Cruze Irmão, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui a atualização da melhor Adam de Dragon Ball de todas Lembra que alguns dias atrás eu trouxe a Adam Dragon Ball Evolution? Sim, ela atualizou e tá na versão 1.0, galera, tá muito top Mano, de começo, olha isso, já tem a movimentação do cabelo e do personagem, tá muito realista, sério Então, antes de começar a review dessa Adam, já deixa o seu like que isso me motiva a estar trazendo mais e mais vídeos Vamos tentar bater aí 100 likes, beleza? E se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma Adam E só fala pra vocês que o download da Adam tá aqui na descrição, meus lindos! Então, vamos estar mostrando aqui pra vocês, galera, quando você vem no mundo, automaticamente já vem esse daqui do Mestre Karen, galera Então, tipo, bem top mesmo E uma coisa que adicionou nova, que eu já vou estar mostrando pra vocês, é o bioma dos dinossauros, galera Pra quem acompanha Dragon Ball, sabe que nasce muito dinossauro, tem muito dinossauro E o criador colocou, então, o bioma dos dinossauros, galera, ou seja, olha ali, esse daqui é o bioma das montanhas Ou seja, o bioma dos dinossauros Sabe lá onde o Goku lutou com o Vegeta na primeira luta lá? Então, é aqui, ó, como você pode estar vendo Tá bem lindo, tá bem da hora, tá bem famoso, tá bem bonitão, galera Enfim, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o que tem nessa Adam Beleza, galera, aqui já tem o Piccolo, como você pode estar vendo Com o Piccolo você compra algumas coisas com o Zenith, tá? Então, é algumas coisas bem da hora E isso daqui, galera, é o Ki do bem e o Ki do mal Então, você escolhe se vai ser do bem ou vai ser do mal Galera, esse daqui já é o Ki normal, vou estar escolhendo o Ki do mal só pra ver E pronto, é, não muda nada e é isso Tem as missões, galera, adicionou missão, como você pode estar vendo Mate e saiba bem para coletar informações Eles podem encontrar vidamas rochosos Mate e saiba bem Olha isso, galera, tipo, mano, que top Eu vou fazer uma série de Dragon Ball? Eu vou fazer uma série de Dragon Ball, certeza E eu separei dois bolsos aqui pra vocês, galera Ainda em breve é a sala do templo ainda, hein Olha aqui, galera, primeiramente tem essa roupa aqui, como você pode estar vendo Que é a roupa de batalha dos Saiyajins, galera Essa daqui te dá aqui umas armaduras bem top mesmo Como você pode estar vendo, galera E também vou estar mostrando aqui todas as roupas Vamos pegar todas, 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 todas aqui pra vocês, galera Tá, ah, eu tenho que ficar tirando Esse que é osso, né, galera? É, Giovanni Tá, essa daqui, galera, é a do Goku Black, como você pode estar vendo O Goku Black tá, tipo, bem bonitão, bem top mesmo Tá ligado? Essa daqui, galera, é a do Goku normal Essa daqui é a do Goku Nossa, o Goku tá lindo, galera O Goku tá lindo, tá lindo O Goku tá lindo, galera Então essa daqui é a do Goku Essa daqui é a do Kaioshin, galera O Kaioshin tá pelado? Não, né? Ele tem um negócio aqui Pronto, aqui é a do Kaioshin, galera Bem bonitão mesmo, do Kaioshin, bem top E também tem aqui a do Piccolo Que você fica um pouco mais pesado, porém você ganha o dobro de XP, tá ligado? É, galera, então usa a do Piccolo pra upar Você ganha o dobro de XP, tá ligado? Essa daqui é a do Piccolo E também tem esse daqui, galera Que eu descobri que o Scouter só serve quando você tá jogando online E você consegue ver o Ki do outro player se você estiver jogando online Então o Scouter só vai servir se você estiver jogando online Olha que bagulho top, galera Meu Deus, é tipo muito top essa fita, mano É tipo muito top esse bagulho do Scouter só pegar no online, galera É muito realista, tá ligado? É um bagulho que lembra muito o Dragon Ball E também tem as Nimbus, galera Provavelmente eu não vou conseguir andar na Nimbus branca Como tá aqui mostrando aqui Essa é a nuvem voadora, tá ligado? Provavelmente eu não vou conseguir andar nela Por que eu não vou conseguir andar nela? Porque... Ah, tá Porque eu sou do mal, galera Então como você pode tá vendo aqui Ah, consigo andar no Nimbus Tá ligado? Nossa, ela tá bem mais rápida do que a da última versão, galera Tá bem mais rápida Tem a nuvem voadora e também tem a nuvem voadora maligna, galera Provavelmente pra fazer umas matínimas fica top, galera Desce daqui pra fazer umas matínimas é da hora Mas galera, vocês que estão assistindo agora aqui Eu tenho uma pergunta pra vocês, galera Vocês preferem série de Dragon Ball zerando a ado ou a matínima? Que eu tô pensando em fazer Então eu vou contar com o apoio de vocês Com o comentário de vocês Vocês vão preferir uma série matínima de Dragon Ball Ou tentando zerar essa ado? Comenta aí E antes de eu tá continuando essa review Eu também tenho outra pergunta pra vocês, meus lindos Alguma vez na sua vida você já pensou em conseguir fazer O seu personagem favorito de anime Ou de desenho animado em formato de mangá? Sim, se você já pensou Eu tenho a solução pra isso E eu vou tá mostrando aqui pra vocês, beleza, galera? Eu sempre tive o sonho de conseguir fazer o meu personagem favorito de desenho e de anime em formato de mangá E se você for que nem eu e tiver esse sonho também Eu tenho a solução pra isso Eu vou tá deixando aqui na descrição o link de um curso Que você vai aprender a desenhar os seus personagens favoritos E eu garanto que vai dar certo Então se você se interessou, passa aí na descrição que o curso tá aqui embaixo, beleza? Pronto, agora que eu já mostrei a solução Também tem essas coisas que é bem legal Que é as sementes da Saibai Man Que eu planto aqui o Saibai Man Tá, não vai plantar porque não é terra fértil Mas é as sementes da Saibai Man Tem isso daqui que é a semente dos deuses Que você come e você fica, tipo, muito da hora Você fica pronto aqui Você fica o brabo Também tem o ramen Que é o ramen E também tem as esferas do dragão Que é pra você spawnar o seu Shinlong Pra spawnar o Shinlong, galera É só fazer, fazer isso daqui Ih, galera Eu não tô conseguindo colocar Por quê? Galera, pra colocar as esferas do dragão Não dá pra colocar lá em cima Descobri agora Então você coloca três Aí você vem aqui Aqui, aqui, aqui E aparece a Shinlong E realize o desejo desse peladão Olha aqui Vai, vai Nossa Nossa, fiz merda Tá, fiz merda Um, dois, três Tá, cala a boca, Shinlong Então vai Aí, o Shinlong Toma Esse daqui é o Shinlong, galera Nossa, bem louco Tá, passa, passa Nossa, diamante O que que é isso? O que que é isso? Super Saiyan God Ele dá o Super Saiyan God, galera Você desbloqueou o Super Saiyan God, mano Caraca, moleque Não sabia dessa fita, galera Mano, ele dá o Super Saiyan God Eu nem sabia, cara Eu nem sabia que ele dá o Super Saiyan God Mas, galera Eu separei aqui outro baú aqui pra vocês Que são o baú dessas coisas aqui, galera Olha aqui Primeiramente você tem essa katana Como você pode tá vendo A katana dá quanto de dano? Dá seis de dano Tem a foice de ki Que é do Goku Black Que ela dá onze de dano Se eu não me engano É onze de dano Tem o bastão mágico do Goku Como você pode tá vendo Ele dá cinco de dano E eu acho que tem a espada Z Que eu não peguei Só conferir aqui Que tem a espada Z Isso, tem a espada Z Que dá dez de dano Que é a espada mais forte da Adam A espada Z E também tem esse negócio Que é o teleporte, ó Eita, eu não fui pra nenhum lugar Ah, tá Fui, agora fui Nossa senhora Também tem a explosão de ki Toma Eu acho que tem o Kiezan também Que eu não peguei o Kiezan, galera Eu sei que tinha o Kiezan antes Tá, a explosão de ki Explosão de ki É, o Kiezan foi removido da Adam Não sei porquê Mas removeram o Kiezan da Adam, galera Tinha o Kiezan na outra versão Mas deve estar com algum lag Mas, enfim, galera Aqui tem as formas, galera Como você vem aqui, toma Você segura aqui Que eu vou carregar tudo Ah, não dá pra virar o Não, virei o Osaru Toma, tô de Osaru, galera Agora eu vou virar o Kaioken Segura, 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 segura Ah, eu vou ter que sair do Osaru, né Pra me virar outras formas Eu tenho que sair do Osaru, galera Então você só vai sair aqui do Osaru Você tem que ficar sem forma Pronto Beleza Aqui tem o Kaioken, galera Toma Nossa, o Kaioken Ó, ó, ó Que vermelho Tem o Kaioken três vezes Tem o Kaioken dez vezes Tem o Kaioken vinte vezes Cara, eu quero só entrar no survival Ah, se eu entrar no survival Eu não vou conseguir, né Tem o Kaioken vinte vezes Nossa, eu vou perdendo vida, né, galera Beleza Tem o Super Saiyajin É, o falso Super Saiyajin Eu só não vou conseguir, né Eu não tenho liberado Então, beleza Tem o falso Nossa, é, eu pulei Tem o Super Saiyajin dois É, você já sabe Olha isso daqui Carregando Tá, tem um Tem o dois Eu não vou precisar ficar falando Tá, tem o Super Saiyajin três Nossa, se liga no três Bem lindo Toma Tem o quatro Nossa, ó Monstro O Deus Super Saiyajin Cara, tá muito da hora Olha o cabelo mexendo, galera Olha o cabelo mexendo, velho Tem o Super Saiyajin Nossa, esse daqui Daqui não é o blue não Viu, rosê Ah, acho que é porque eu sou mal, mano Eu sou mal, então eu viro rosê Caraca, é porque eu sou mal mesmo Se eu fosse bem, eu ia virar o blue Caraca, então eu viro rosê, galera Que top Esse daqui é o cheeto superior incompleto E esse daqui é o cheeto superior completo, galera É, é isso, então É Caraca, Adam, tá bem da hora, galera E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os spaws que tem nessa Adam, mano Caraca, não sabia, mano Muito massa daí de eu virar o rosê, mano Caraca, como você é do mal, você vira o rosê Se você for do bem, você vira o blue, galera Caraca, eu vou estar mostrando até o blue aqui pra vocês Que dá pra mim mostrar o blue, mano Galera, eu vou mostrar aqui o blue pra vocês, galera Nossa, que massa, velho Ó, fica vendo Naquela hora eu acho que era porque eu tava com mal Eu virei o rosê, tá ligado? Então agora eu vou virar o blue Certeza que eu vou virar o blue Se liga Vamos lá, carrega É, eu virei o blue Virei o blue, galera Quando você tá aqui do bem, você vira o blue E quando você tá do mal, você vira o rosê Caraca, incrível essa Adam Bem da hora, mano Bem da hora Dá pra fazer bem legal uma série multiplayer com alguns youtubers, galera Caraca, gostei Gostei demais, cara Gostei demais, mano Caraca, mano Incrível, incrível Vamos estar mostrando aqui os spaws pra vocês, galera Esse daqui pra mim é o Mestre Karim Que ele escreveu errado, escreveu Corim Mas é o Mestre Karim que ele vende algumas coisas Ah Se eu subir lá, eu pego recompensa, tá? Esse daqui tem o Kamisama Aqui tem o Piccolo Aqui tem o Goku Será que o Goku me dá alguma coisa? Não, o Goku não me dá nada, não Aqui tem o Treino Aqui tem o Nappa Beleza, galera Vamos estar usando aqui agora Pronto, aqui tem o Vegeta, galera Se eu entrar no Game Mode, será que o Goku me bate? Não, eu não consigo bater no Goku Nossa, mas o Saiyajin me bate Socorro Nossa Senhora O Saiyajin me bate Caraca, o Saiyajin me bate Meu Deus Os bichos voaram Você ouviu o barulho? Os bichos voaram Os bichos voaram, galera Tá a prela, mano Que incrível O Saiyajin me bate Aqui, galera Olha o Saiyajin me bate Pra fazer o modo história, galera Caraca, ó Matei um Calma aí Vamos fazer o modo história aqui, galera Calma aí Beleza, matei dois Três Quatro Nossa, cheguei ao nível um Quatro Cinco E seis, galera Pronto Ah Nossa Era aquela hora Mas vai aí, tá Missão iniciada Dois, três Quatro Cinco Seis Galera, vou fazer as missões aqui, tá Pera aí Só pra ver o que acontece Pronto Fiz a missão E agora? Mate o Raditz Caraca Que top, mano Nossa Que incrível, galera Nossa Tem o modo história Não, incrível 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 Tô muito pensando em fazer uma série Não, mas se vocês querem uma série Comenta aí, velho Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Se não for inscrito Se inscrevam-se no canal E ativam o sininho Pra você não tá perdendo nenhum conteúdo Tô postando dois vídeos por dia Um a uma hora da tarde E outras seis horas Então eu encontro com todos vocês Nos dois vídeos E é nóis Valeu Rer, rer, rer Música Transcrição e Legendas Pedro Negri